Olá, tudo bem contigo? Vamos resolver duas questões nesse vídeo, tá? Se Pedro é 10, Marcos 12, Ana 6, então Valéria é quanto? Olha, o valor de cada nome está relacionado à quantidade de letras. Pedro tem 5 letras, né? Se você fizer 5 vezes 2, dá o quê? Dá 10. Essa é a parte de Pedro. Marcos tem 6 letras, né? Se você fizer 6 vezes 2, dá um total aí de 12. Ana tem 3 letras. Se você fizer 3 vezes 2, dá um total de 6. Valéria tem 7 letras. A palavra Valéria tem 7. Se você fizer 7 vezes 2, vai dar um total de 14. 14, portanto, a resposta é 14, que é o dobro da quantidade de letras deste nome, tá bom? Peço para você deixar aqui like, se inscrever no nosso canal, tá? Nós estamos sempre ajudando aí cada pessoa aí a estar aprendendo mais matemática. Assinalar a alternativa que representa o produto das caís da equação, tá? Gente, o produto não precisa você resolver, não, a equação. Se você quiser resolver a equação e depois multiplicar o valor das duas raízes, né? Porque a equação segundo grau geralmente tem duas raízes. Mas não precisa fazer isso. O produto das raízes é C sobre A, né? Aqui representa o A, o B, o C. O C é aquele número, né? Que não está associado ao X aqui. Então, seria o quê? O menos 8, tá? Então, é menos 8, né? O B, né? O produto é C sobre A. O A é o 3, tá bom? Então, vai ficar menos 8 terço, tá? Ficou aqui a letra C. É só usar a fórmula, tá? O A é o número que está na frente do X ao quadrado. O B é o número que está na frente do X. E o C é aquele número que está sozinho, beleza? Gente, eu peço aí para você, né? Se esse vídeo foi importante para você, tá bom? Deixa aquele like. Se inscreva ativando todas as notificações aí no nosso canal, né? Se possível, olha lá na descrição do vídeo, tá? Os nossos contatos, tá? O curso, né? Que nós estamos ajudando muitas pessoas aí a superar a sua dificuldade por um preço bem barato. E esse preço vai aumentar. Então, aproveita. Provérbios 13, 6. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador, né? Então, quanto mais reto, quanto mais justo você for, isso você está protegendo você mesmo, tá bom? Agora, a impiedade, ela faz o quê? Ela derruba o pecador, né? Quanto mais perversa a pessoa for, errado, ela está acabando a própria cova, né? Ou seja, ela vai cair uma hora, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.